A companhia aérea portuguesa iFly confirmou hoje a aquisição do primeiro Airbus A380-800. O A380 é o maior avião do mundo de passageiros. A iFly poderá transportar até 868 passageiros numa configuração alargada e virá equipado com motores de elevada performance, os Roll Royce Trent 900. Desta forma, a iFly torna-se na quarta companhia aérea de Europa a operar o Airbus A380. A companhia planeia receber o A380 no início do segundo semestre de 2018 e irá utilizar a aeronave para diversas operações em todo o planeta.